Música Sempre lembro do canal de vocês, hoje estamos com um vídeo, que é esse. Hoje é o nosso transmissor, que está realmente, onde tudo o que vira, o som chega na quinta parte, que chega na casa novamente. É o nosso transmissor que a gente comprou lá no ano 2000. Esse aqui foi na época do Cleber, né? Ele era diretor. Quando começou a mais nos equipamentos, ele estava na mesa. E esse transmissor, me dava essa praquita da Linear, foi o primeiro transmissor que chegou, eles compraram. Foi na época do Dom Deberto. E o tipo que o Murilo é o que eles foram transmissor. O Murilo só ajudou o passe. O que que acontece? Hoje ele não está mais em uso, sabe? Sabe por quê? Porque foram muitos anos de trabalho e eles saem de linha. Porque quando eles são de linha, ele não tem mais festa. Eu queria que vocês estejam bem vendo mais a linha do Monte Pessoas, a de Maravilha do Márcio. E é, está sempre de conforme a prefeitura, não que é o que não se envolvemos nos próximos cidades. E a gente, a TV, consegue visualizar, ver a expansão dos ventos nos mares. É bom ao longo desses últimos anos. É sempre bom, é uma alegria muito grande estar aqui novamente, falando com os nossos amigos, para ter a qualidade com a Margarida, a paz com a grandeza. Então, o caminho é alegria muito grande, principalmente, que está aqui. Então, onde o Margarida está esclarecendo, colocando para a população do Rio de Janeiro, a importância que é, a transformação está sendo feita no nosso mundo, no nosso país, e o Rogério fica para trás. Mas, como eu disse, é um aparelho do Gatulino, sabe? Da época do Bode 2000, e agora está transformando esse aparelho em outro aparelho mais potente, para a população do Rio de Janeiro. Quem gosta da administração pública, e é João Paulo Aguero, que é o Carrado, sempre apoiando as ações que tem do Rio de Janeiro. Eles, por sinal, estão tendo um excelente trabalho, né? Jornal da Dona Farrado, um diretor, que é muito atenável, muito cuidadoso das coisas. Então, é sempre importante a gente estar aqui, construir isso, levando isso com a sociedade. O nosso mandato vai aqui para cá, que é cerca de 200 mil reais, mais ou menos, que o Rogério tem investido aqui na nossa cidade. Então, isso é importante para essa acumulação. E esse aparelho, como o Rogério está me explicando agora há pouco, é um aparelho que já não está tendendo, não está chegando o som em clareza lá, ao São Flins. E com esse novo aparelho, atualizado no Aderno agora, com um som mais claro, mais transparente. E a pior da vez, a toda população, eu agradeço a você, que realmente faz esse trabalho, com uma cliente da categoria, de excelência, de levar essa informação ao nosso mundo. É uma alegria muito grande aqui, de estar aqui, nesse momento, convidado pelo Rogério. Eu estou vendo a alegria que ele está aqui. O Rogério gosta muito disso, né? E a gente também acompanha. A alegria que ele está aqui, mostrando esse aparelho aqui, para a nossa população. Nós estamos aqui, dando atenção especial, para que a população, está ouvindo o programa com clareza. Então, nós estamos aqui, mostrando para a população, para ver o esforço que o Rogério está fazendo, que mostra para ter que o desenvolvimento, para manter essa cidade sempre atualizada. E quem não se atualiza, fica para trás. Então, quero parabenizar mesmo, a toda a nossa população, e principalmente ao diretor da rádio. A nossa rádio aqui, ela é bem vista, todos nós dois, e a gente está bem vista. Em toda a nossa região, e a nossa sociedade, não fica para trás. Então, com esse novo brinquimento aqui, com certeza, nós vamos ter mais vozes, e mais pessoas, para nos ouvir. E aqui eu já deixo, um abraço, a toda a nossa população da região, do Brasil e do mundo. Muito obrigado. A gente agradece pelas palavras, né? E agora a gente vai mostrar, então, que o nosso transmissor, ele está sendo naturalizado. Qual a altura dele? Só que a tecnologia, que está imutida aqui, é muito grande. É uma tecnologia de processamento, muito boa, desse jeito. Esse transmissor, ele é o mais recente, nem o manual dele chegou ainda, porque ele é muito recente. Ele ficou devido ao lançamento, de uma sorte da rádio, de pegar alguns lançamentos. Bom acerto, pessoal. Esse aqui, de 2018, 2017. Ele tem uma clareza maior, uma modulação melhor. Então, daqui a gente está com reserva. Estaticário está com reserva. Ou seja, a gente não tem comparação. Então, não para, né? Quer dizer, se der qualquer problema, você joga com reserva. Isso é salveu, eu tenho que pagar. Porque cada pessoa, que faz o seu trabalho, se não fazer com amor, com predicação, aquilo não sai bem tempo. Então, você gosta disso. Ou eu gosto de outra coisa, eu gosto de ser prefeito, eu tenho que ministrar. É isso que a coisa não está saindo bem. Juntamente com vocês. Então, ganhando essa coisa com amor, está certo. Parabéns mais de uma vez. Só para não entender. Isso aí. A gente está falando do transgressor, Que às vezes, os ouvintes que estão entrando, o organismo explica a função principal desse transgressor. O que acontece em reserva? Como eu falo, se o reserva, ela é um governo, como se volta agora, se esse transgressor, não voltamos, só um barra, agarrar, igual não vai conversar. Se me acompanha, agora não vai ser assim. Mas deu problema nesse. Desligou. Vamos desligar esse. Lá vai sair também. Ou seja, então, quando desmontamos esse, a gente manda para a fábrica, e aí, volta ele para cá. E o da Paranaíba, que é o mesmo processo. Entendeu? Deu problema nele? Manda uma reserva. Uma reserva funciona tanto da Paranaíba, doando para a Bássica. Com mais eficiência e agarrando mesmo. Não é que isso? E nós temos feito isso muito bem. Principalmente na barrada e também da proteção. Então, eu quis dizer novamente que, para nós, a cadeiação, tem que ser mostrado para a população. Trabalho no Centro Correiro, é um aparelho desse aqui, nosso equilíbrio, para levar mais qualidade de som ao nosso ouvinte lá. Então, assim, eu costumo dizer que na nossa administração e também na rádio da cadeia, nós fazemos um todo, traçando saúde, estrutura, tudo. E aqui nós estamos mostrando aqui também, as nossas áreas. Nós temos um amor muito grande na nossa casa. A do nosso divino Paranaíba, É da população. Então, eu quis deixar essa mensagem ao nosso povo. Levar sempre a informação produtiva ao nosso povo. do lado, do lado, do lado melhor que você para, para humanizar neste bato bláfalo aqui, né? Por você deve ter uma pré-carnativa, para atender, né? Não sei o que aconteceu, os meus anos vão ensinando e dando aí as lições. Os ouvintes, inclusive a gente foca aqui, eu tô pra falar. Muitos ouvintes vão dar mensagem na sábio. Estarmos com meus professores, quantos? Quatro, quatro, três. Trezentos. Os dois, trezentos, quatro. Quem tem que falar na diretrizia, então, eu dei. Quero conhecer o pessoal lá, privado da administração. Muito bem ensinado. O pessoal da administração. Quem vai ter nenhum problema é chamar. E a gente já trabalha com a administração. O profissional do UCM, o engenheiro, é realmente funcionar. A gente tem o meu agradecimento pela consulta lá, da MAF e da Maraíba. Acabam com essa maravilha. Eu sou um entusiasta do negócio. Eu fico orgulhoso de ver o negócio funcionando. E eu que tenho que agradecer. Realmente, os nossos funcionários da nossa administração estão trabalhando muito bem. Sem eles, eu não seria nada. E, graças a Deus, a nossa regra para a Maraíba. Hoje é bem apresentada. Então, eu quero agradecer realmente aos nossos funcionários. Que fez excelentes trabalhos para a aquisição desse aparelho, juntamente com você. Então, de momento agora é de agradecer a eles. Agradecer a todos. E eu já vou caminhando para que a unidade, saudade, já com a administração, né? Que é o nosso governo de seriedade. Aqui hoje eu acabei com o governo. Falta só praticamente uma hora, dez meses, a gente viajar o governo. A gente já vai deixando uma mensagem positiva à nossa população. O Rogério agradeceu muito à nossa administração. Mas eu que agradeço ele pelo trabalho, realmente, que está desenvolvendo na frente das nossas emissoras. Eu tenho uma alegria muito grande nessa parede. E nós. Contagia com isso, né? Com alegria. A vontade que eu tenho que as coisas acontecerem. E na administração toda, o povo, o nosso grupo, os profissionais, os empresários, as sociedades, de novo, novo, esse projeto de administração séria, claro, transparente, né? E é claro, aqui eu tenho esse estudo a Deus, porque sem Deus não tem nada, né? Eu tenho esse estudo a Deus e nós vamos continuar aqui desenvolvendo o nosso trabalho. Tem muita obra aí para entregar muitos projetos que estão sendo finalizados aí até o Rio Grande, e nós vamos dar um novo aí para se entregue, dois de medicina para comentar, vários quilômetros de açougue, vários parentes de açougue, e é campeonato da cidade. Então, mais de vinte e sete obras do orientamento. Então, nós estamos aí trabalhando diaturnamente para melhorar a vida do cidadão para cada dia seja o melhor que o dia para o dia. Mas só agradecer também. Agradecer a todos vocês. Estar vivo com vocês nessa enfeitada. Eu acho, como o Rogério disse, eu fiz um laço e ele nasce um laço para o povo. Então, eu acho que é agradecimento. As palavras do Rogério me agradecem, a toda a população que também fala, de desordiar, saber que a gente está combatendo o combate e vencendo o mundo. Então, agradecer, agradecer a você, cidadão, a você que está nos ouvindo, e desejar tudo de boa na sua vida e que Deus continue me abençoando sempre. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.